Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Cristiano José Secrano. Se você é novo por aqui, considere se inscrever, deixe seu like, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se ficar alguma dúvida, comente. Esta é uma aula extra do curso de Criando Vídeos com OpenShot. Nós vamos fazer o processo completo aqui de gravação e é muito importante, pessoal, toda vez que você fizer alguma coisa no seu projeto, salva ele. Então, vamos para o OpenShot. Para este projeto do OpenShot, eu preparei uma pastinha especial aqui para a gente. Nesta pastinha, a gente tem lá todas as imagens, mais algo que a gente pegou na internet, um som que a gente pegou na internet, e um vídeo que eu gravei para a gente também trabalhar com vídeos, com inserção de vídeos aqui nesse projeto. Criei uma pastinha chamada Vídeo Exemplo, que é onde eu vou salvar o meu projeto do OpenShot. Esses dois arquivos que estão aqui, eu vou apagar, não há necessidade de tê-los aqui, porque o próprio OpenShot vai criar para vocês. Então, apagou. Somente essas três pastinhas vão fazer parte do nosso projeto. Essas imagens, som e vídeo vão estar disponíveis para vocês no meu repositório GitHub, endereço ao qual faz parte de todos os links que estão aqui nos vídeos deste curso. O curso tem certificado digital e o processo de certificação eu explico para vocês lá no meu site, que o link também está aqui no vídeo, na descrição do vídeo. Então, dentro do OpenShot, a gente vai fazer o seguinte, vamos salvar nosso projeto dentro daquele local. Então, documentos, vídeo exemplo, e aqui a gente vai dar um nome para ele. Vamos supor, lavar as mãos. Criei aqui meu projetinho, está salvo. E agora, tudo que eu fizer a partir de agora, eu tenho que sempre ir salvando. Então, por exemplo, eu vou adicionar os arquivos do projeto. Como já está tudo classificado para a gente, fica muito mais rápido. Então, eu quero imagens. Então, seleciono todo mundo aqui, clico em abrir. Coloco não para isso aqui, para essa mensagem que aparecer. E não porque tem todos esses arquivos aparecendo aqui, obrigatoriamente terei que usá-los todos aqui embaixo. Lembra? Isso aqui são amostras que você vai adicionar o seu vídeo futuramente. Vamos também adicionar o vídeo que a gente criou ao nosso projeto. E também vamos adicionar a música que eu separei aqui para vocês. Está dentro de som. Está adicionado. Essa música, ela tem direitos autorais, mas é de livre execução dentro do YouTube. Por isso, eu selecionei ela. Fez alterações? Legal. Então, o que a gente tem que fazer? Salvo o projeto. Então, fez alguma alteração? Salvo o projeto. Essa é uma alteração estrutural. Bom, o primeiro cara que eu vou adicionar é um vídeo que eu criei aqui. Vou tocar o vídeo aqui para vocês verem. Aqui tem um preview de como está esse vídeo. Olha só. Ele está mostrando para a gente ali em cima um preview do vídeo. E esse vídeo já está no formato final que ele vai ter. Então, se a gente tocar ele aqui agora... Fala pessoal. Bem-vindos. Vamos gravar uma aula aqui que vai ser utilizando o OpenShot. Este é um vídeo exemplo que vai ser composto do vídeo final. Então, até lá. Notem que ao final do vídeo, eu estiquei o braço para parar a gravação. Eu não quero que essa parte apareça no meu vídeo. Então, eu vou pegar esse carinha aqui. Vou ir recuando até o momento que eu quero fazer o corte. O corte eu vou fazer com a tesourinha. Pego ela aqui. E... Picoto. Tiro a seleção dela. Clico no arquivinho final, que eu não desejo mais. E tiro fora. Fez a alteração? Salvou. Tá? Por mais que o OpenShot seja fácil de trabalhar, pode acontecer que ele feche a qualquer momento. Então, sempre que você salvar a última alteração, você sempre vai ter o seu projeto aí salvo. Então, dá sempre para retornar a um ponto anterior. Legal, né? Como eu falei, dá para fazer vídeos compostos aqui. Então, eu vou pegar esse cara aqui, que é de direito autoral, vou adicionar ele na sequência aqui. Coloquei ele em uma sequência aqui. Vamos salvar novamente. E agora, o que acontece? Isso aqui é um som. Uma musiquinha que vai tocar aí ao fundo, enquanto você faz a apresentação. Então, não precisa de uma narração. Mas, se fosse uma narração, olha, isso aqui é uma música. Você poderia ter gravado aí, com o gravador de som do Windows, e importada para dentro do seu projeto OpenShot, essa música. Certo? Dá para fazer dessa forma também. E é importante saber o tamanho da música. Tem quase três minutos de música aí para a gente trabalhar. Muito importante dizer ainda sobre esse vídeo. Vamos puxar de novo lá para o vídeo. Venha para o vídeo. Aqui. Joia. Do vídeo final. Então, a qualidade do vídeo, como eu falei para vocês, durante as aulas, ela é importante, né? E, se você tem pouco processamento, né? Ou seja, não tem um processador tão forte, não tem uma boa quantidade de memória no seu computador, a qualidade do vídeo importa na reprodução. Não sei se vocês se lembram, mas durante aquela gravação, onde eu inseri o vídeo, a gente não conseguiu fazer muita coisa. Então, por exemplo, eu gravei com o celular, e o celular na posição deitada. Então, deitada, olha só, ele ocupou todo o espaço aqui, correto, do vídeo. Lá naquele vídeo de exemplo, eu fiz de propósito a gravação em pé, para vocês verem que não tem muito o que fazer. Ele não permite que você faça muito balanceio do vídeo. Então, isso é importante. gravar com ele na posição deitada, e dentro do seu próprio celular, vocês vão poder observar que tem como você editar o vídeo. Então, antes de gravar, tem a opção de você configurar. Aqui foi gravado na qualidade de HD, que era o mínimo que o celular deixava diminuir a qualidade do vídeo. E mesmo assim, tem o quê? Não tem 15 segundos ali de vídeo. Não tem 15 segundos de vídeo. E deu 23 megas de gravação. Não parece, mas isso é grande, tá? Isso é um vídeo gigante que a gente vai ter no computador. Somado ao que a gente vai adicionar depois, vai ficar um vídeo bem maior. E o que é o ideal agora? É ir adicionando as imagens. Então, a gente vai adicionar a imagem aqui. Vamos supor que ela vai ocupar dois bloquinhos aqui, de tempo. E a gente vai sempre adicionar na sequência. Próximo. Sempre fazendo essa configuração. Então, agora eu vou ficar um pouco em silêncio e vou adicionando as imagens aqui com o passar do tempo. E o que sobrar vai ser uma imagem mais longa. Então, provavelmente, a última imagem tem que ser a imagem mais longa do nosso vídeo. Tá ok? Notem que eu estou salvando as imagens como JPG. Aquele aplicativozinho que a gente usou para fazer os recortes das imagens, a gente salva como PNG. Então, na hora de salvar, troca de PNG para JPG. Senão, vai ficar difícil de visualizar o que você está fazendo aqui no seu projeto. Pronto. Vamos lá. Eu vou aproveitar para fazer mais um save aqui. Última inserção. E essa aqui é a que vai durar um pouquinho mais, porque ela vai até terminar a música, né? Então, isso já vai facilitar bastante o nosso projeto. Beleza. Criamos aqui a sequência que a gente deseja. Falta agora a gente ver. Vamos salvar, lógico. Se as imagens estão ocupando todo o espaço aqui. Então, tem que ver o vídeo inteiro agora. Bem-vindos. Vamos gravar uma aula aqui que vai ser utilizando aí o OpenShot. Este é um vídeo exemplo que vai ser composto aí do vídeo final. Então, até lá. Bom, a primeira imagem está ok. O tempo está razoável de troca de imagem. A segunda imagem já não ficou legal. Não sei se vocês perceberam, mas ela não ocupou todo o espaço. Vamos clicar nela aqui e ver se a gente tem alguma opção de redimensionamento, né? Ó, a segunda não teve. Vamos ver a terceira. A terceira também ficou com umas faixas. A quarta também. A quinta também. A sexta, a mesma coisa. A sétima também. Bom, e aí o que a gente faz, né? O que a gente pode fazer? Vamos clicar em cima da primeira imagem, propriedades, e vamos ver o dimensionamento que essa imagem tem aqui, ó. Vamos passar aqui pelas propriedades dela. Ver se tem alguma coisa que a gente pode alterar. Será que a gente pode alterar o tamanho da escala? Vamos olhar para a imagem 2, que é a imagem... Agora que a imagem 1 também não está ocupando todo o espaço, né? Será que é isso mesmo? Vamos dar uma confirmada aqui, ó. Utilizando aí o open shot. Esse é um vídeo exemplo que vai ser composto aí do vídeo. Vamos deixar aqui para ficar, ó. Esse tamanho aqui, que é o tamanho que a gente sabe que é o ideal. Vídeo final. Então, até lá. A imagem 1 está legal. A imagem 2 é a que está com um probleminha aqui, ó. A gente está conseguindo perceber que existe um probleminha aqui na dimensão dessa. Se a gente consegue esticar ela aqui, vamos ver. Não. Vamos desfazer. Deixa eu ver se dá para diminuir aqui alguma coisa. Também não é isso que a gente quer. É a imagem nossa mesmo ali, ó. O que a gente quer aqui, ó. Tá. Ele está selecionado aqui no... Aí, agora sim, ó. Clicamos na imagem 2. Vamos segurar o control e puxar para o lado para ver o que acontece. Opa! Olha lá. Conseguimos dimensionar a imagem. Então, está ocupando todo o espaço do vídeo. Vamos para a próxima. Então, o segredo está onde? Vamos clicar na imagem aqui embaixo para fazer a seleção. Pausou. Clica na próxima imagem. Agora, a gente tem que esticar aqui na altura. Pronto. Lembrando, né? Está fazendo alterações sempre salva aí a sua imagem. Conforme a gente mexe note que aqui do lado também altera, hein? Aqui do lado alterou alguma coisinha. Vamos clicar na próxima imagem e repara aqui, ó. Nessa numeração que tem aqui do lado, ó. Vou puxar. Soltei. Alguma coisa... Aqui aumentou alguma alteração. Aqui fez alguma alteração. Não deu para perceber. Vou desfazer. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui vai fazer alguma alteração, ó. Puxei. Ocupei todo o espaço. E aqui teve alteração, ó. Em Y, que é a altura, teve alteração. Outra imagem. Vamos ter que ajustar. Vamos puxar aqui novamente. Já vamos salvando, né? Nunca esqueça de salvar. Já percebeu que isso aqui funciona. Então eu vou fechar essa janelinha aqui. E vamos prosseguir com a nossa imagem aqui. Para que ela ocupe todo o espaço ali da tela. Nota que ele marca na linha de tempo o objeto que a gente selecionou. De novo, mais uma que precisa de ajuste. Então, marca o objeto e faz o ajuste. Olha só. Essa imagem, o ajuste vai ter que ser nas laterais. É pouca coisa. Mas vamos dar uma ajustadinha na lateral dele também, ó. Ajustou, salva. Tá? Fazendo assim, nunca vai dar erro aí no seu projeto. Mais uma com ajuste lateral. O comprimento da imagem. alterou, salva. Essa já não precisou de ajuste. Essa já vai precisar de ajuste. Então, vamos puxar. Se passar um pouquinho, não tem importância. Depois ele vai cortar no vídeo. Mais uma com ajuste. Seleciona. 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 Puxa. Não é uma ciência exata, tá? Embora venha de ciências exatas o programa, não é uma ciência exata o uso dele. Então, tem que ter essa super precisão aí com o mouse. Legal. Então, o vídeo inteiro agora está ajustado. Os elementos que nós adicionamos a ele, né? Vamos retornar até o início. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar mais elementos aqui dentro. Então, um elemento que eu não falei ali durante a aula, é o elemento título. A gente pode adicionar títulos aqui à nossa apresentação. E esses títulos tendem a fazer alguma coisa para você. Por exemplo, ele coloca ali o nome do arquivo, né? O que ele vai apresentar para vocês ali dentro. Então, você pode trocar esses nomes aqui conforme você quiser. E ele vai dar um nome inicial ali para vocês. Então, vamos supor aqui, ó. Como lavar as mãos. Se eu salvar desse jeito aqui, eu tenho esse item aqui agora. e eu posso adicionar ele em alguma parte do meu elemento de vídeo. Então, eu vou adicionar ele aqui, ó. Já no início aqui. Vou puxar ele para cá para ele ocupar todo esse espaço. Vou posicionar ele de forma que ele fique... Vamos ver se a gente consegue aqui. Aí, ó. Na parte de baixo aqui do nosso vídeo, ó. Centralizado embaixo. Sempre que quiser trocar as propriedades, botão direito sobre ele. Propriedades do arquivo. Tá lá o nome do seu arquivinho. Tudo que você pode fazer alterações nele, né? Vamos ver se a gente consegue... Deixa eu ver aqui. Vamos em editar título. Tá aparecendo presente esse nome aqui, que não é o que a gente quer. A gente quer o... Como lavar as mãos. Aí, agora ele ficou certinho lá. A gente pode trocar a cor do texto. Então, por exemplo, não está legal naquela cor. A gente pode pôr uma cor amarela ali, para ver o que acontece. Olha lá. Com o amarelo ficou um pouquinho melhor. A gente pode tirar... Algum texto... Para ver o que acontece. Olha lá. Ficou somente na parte de baixo. Então, não é o ideal para nós aqui. Vamos tirar o da parte de cima. Ali, ó. Ficou bem melhor aqui agora a apresentação. Vamos clicar em salvar. E é desse jeito que ele vai aparecer para nós. Dá para a gente adicionar a tia. O título. Fala pessoal. Bem-vindos. Nas nossas apresentações. Dá para a gente fazer legendas. Trocar o tipo da fonte e tudo mais ali. Vai ser composto aí do vídeo final. Então, até lá. O legal seria que fizesse uma transição aqui. Entre esse ponto e esse ponto aqui. E como é que a gente faz isso, né? Do vídeo final. Então, vamos pausar. Vamos salvar. Nós fizemos uma alteração aqui. Dá para melhorar ainda mais, né? Esse título aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá editar novamente ele. Então, aqui em cima a gente clica nele. Editar título. Dá para a gente fazer algumas alterações. Então, por exemplo, vamos mudar a fonte. Eu vou colocar aqui uma fonte mais fácil de leitura, né? Vou colocar um Arial. Um Arial Black. Vamos ver como que fica lá. Tamanho 12 não vai ficar legal. Então, a gente vai trocar aqui. Um tamanho maior. Vamos colocar 36. Vamos dar um OK. Ainda é pequeno. 72. Vamos ver. Aí, 72 ficou legal. Essa caixinha aqui do lado. Vamos ver se a gente tem aqui como trocar. Cor do plano de fundo. Vamos ver aqui, ó. Fazer aqui quanto a fonte. Ah, tá. Aqui tem que adicionar. É, para esse modelo que eu coloquei aqui, não vai dar para você trocar, né? Dá para você salvar desse jeito. Olha lá como ficou bonitinho agora a fonte. Ficou fácil a leitura ali. Aí, você teria que selecionar aqui esse título, por exemplo. Esse aqui é um título que você pode usar como legenda aí nos seus vídeos, né? Então, aí, é coisa que você vai editar e vai adicionar. O que a gente ia fazer, na verdade, era a transição desse ponto para esse ponto aqui, né? Ou seja, daqui para cá. Eu vou fazer uma pequena alteração. Vou puxar esse cara para cá. Vou puxar esse cara para cá. E esse cara para cá. Eu quero o efeito de transição aonde? Entre a minha imagem e a imagem que aparece aqui. Tá ok? Vamos deixar ele um pouquinho mais para cima aqui. Vamos selecionar esses dois aqui. Vamos ver se tem a opção de agrupar, ó. Botão direito. Vamos ver se temos agrupar. Alinhar, animação, aparência, separar áudio, cortar, transformar. Não, aqui não tem o agrupar. Bom, não tem importância. Vamos em transições. E aqui são os efeitos que a gente vai adicionar. Então, vamos supor. Eu quero esse círculo aqui, ó. Então, eu vou adicionar esse efeito de transição aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Vamos dar um play no vídeo. Olá, bem-vindos. Vamos gravar uma aula aqui que vai ser utilizando o OpenShot. Esse é um vídeo exemplo que vai ser composto aí do vídeo final. Então, até lá. Então, a gente conseguiu perceber que dá para fazer. Só que, olha só. Eu achei que ficou um pouco exagerado aqui o tamanho. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui a proporção do efeito. Vou puxar um pouquinho para cá esse cara. Para que a gente consiga colocar entre os dois aqui. Aí. Vou puxar mais um pouquinho. E vamos ver. O vídeo final. Então, até lá. Vamos de novo. Do vídeo final. Então, até lá. Aí, que legal ficou. É isso aí que a gente desejava. Então, dá para fazer essas transições aqui. De um bloco para o outro. E que ajustar aqui, porque vai ser melhor para vocês. Bom, beleza. Vamos power aqui. Vamos salvar. Vamos resetar aqui. E vamos exportar o vídeo agora. Que é a parte final. Então, clica aqui em exportar. Formato. Então, a gente vai escolher aqui. O formato mais adequado. O web, provavelmente, vai ser o mais compactado que você vai conseguir. Aqui, a qualidade do vídeo. Ideal você deixar aí uma qualidade um pouquinho mais baixa. Por exemplo, de 720 aqui por 30 frames. Que é esse 29.97. Esse aqui fica legal. E a qualidade aqui, você pode deixar média mesmo. Não precisa fazer nenhuma alteração. E escolhe o local onde ele vai ser exportado. Normalmente, ele vai exportar para a pasta. Alvo, né? Sua aqui. Em avançado, não precisa trocar nada. Pode deixar do jeito que está. E clica em exportar o vídeo. Dependendo do tamanho aí, né? Do seu vídeo. Ele vai ocupar mais ou menos espaço. Vai demorar mais ou menos. Embora o vídeo tenha aí 3 minutos, né? Provavelmente, aí, ele demora muito mais do que 3 minutos para fazer esse processo de renderização. Então, notem lá que ele dá uma estimativa para você. Estamos aí. Chegando a 6% do vídeo. Ele dá uma estimativa aí de 7 minutos para terminar o vídeo. Vou aproveitar aqui, então, mais uma vez, e deixar o recado para vocês. Esse curso tem certificação digital. Para acessar o certificado digital, eu vou pedir que vocês respondam a um questionário e me enviar por e-mail. Esse procedimento está no meu site. Vocês podem entrar lá no meu site para ver o que precisa para obter o certificado digital deste curso. Uma vez enviado, vou analisar suas respostas, né? Para ver se você realmente assistiu os vídeos, se você realmente fez as atividades ali propostas. E aí, sim, eu envio o certificado para vocês conforme está escrito lá no meu site. Então, o link do meu site está aqui embaixo. Vocês podem acessar lá. E ver como que é o processo total aí da certificação deste curso. Então, para que o certificado saia correto para vocês, eu peço aí, encarecidamente. Se teve algum lugar lá que eu peço para vocês durante as respostas, né? Você tem que colocar o seu nome completo. Coloque o nome certinho ali para mim. Porque é a partir deste formulário que você vai preencher respondendo lá as perguntas. É que eu vou gerar o seu certificado. Então, se você colocar o seu nome errado ali, o seu certificado vai vir com o nome errado também. Lembrando que não sou eu que vou corrigir. Eu vou simplesmente capturar o que está ali e transformar para você em um certificado. Também deixo aqui uma ideia para vocês continuarem a se especializarem, a ter mais cursos aí nos seus currículos. Nós temos o curso do pacote Office, que contém o Word, Excel e PowerPoint. O Word vai do básico ao intermediário, o Excel do básico ao avançado e o PowerPoint para seminários. Então, se você está fazendo faculdade ou está fazendo aí o seu curso técnico e está passando por um processo de seminários, alguma coisa. É bem interessante fazer esses cursos, né? Ajuda você a fazer os trabalhos ali no dedinho, dou bastante dicas ali para vocês, tá? O certificado é de 30 horas, tá joia? Tanto este, quanto o do pacote Office, quanto o do AutoCAD e o de Java. Cada um dos certificados possui 30 horas, tá joia? Finalizamos aqui a conclusão aí do vídeo, né? Da criação do vídeo. Vamos fechar e vamos ver o que foi gerado para nós ali. Olha só, ele gerou um ponto, um move. Vamos executar ele e ver se está tudo ok com o nosso vídeo. Olá pessoal, bem-vindos. Vamos gravar uma aula aqui que vai ser utilizando aí o OpenShot. Esse é um vídeo exemplo que vai ser composto aí do vídeo final. Então, até lá. Vamos ampliar aqui, né? Olha só, o vídeo ficou legal, né? O vídeo ficou bonzinho mesmo. Está dentro do esperado com a música e tudo mais. E aqui a gente pode usar os recursos, né? De parar o vídeo e fazer uma explicação com a criançada. Ou se a gente tem um texto bem preparado, dá para a gente ir falando enquanto o vídeo vai rodando aí para vocês. Ele até adicionou alguns efeitos aí que a gente não tinha selecionado na troca das imagens. Legal, né? Ficou bom assim. Beleza? E a partir daqui você pode exportar esse vídeo para onde você quiser. Tá joia? Então pessoal, obrigado por terem assistido até aqui. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Ficou com alguma dúvida aí durante o curso. Coloca aí nos comentários. Eu vou tentar sempre responder aí para vocês o máximo possível. Considere se inscrever no canal se você é novo por aqui. Você é sempre bem-vindo. Os comentários são sempre bem-vindos aqui. Compartilhar com outras pessoas ajuda a você levar, fazer o bem para outras pessoas também. Então, compartilhe aí nas suas redes sociais. Ajude o canal a crescer também. Ok? Obrigado e até um próximo curso, pessoal. Ó.